O ano era 77, o tal do Melen quis meu fim Maldito mago, falso ego, constituído em teu jardim Seu falso senso de justiça vai causar o seu modinho E não adianta abrir a boca pra falar seu salabim Não adianta, não, não, não adianta Sou eu quem faça festa e também sou eu quem manda duvidou Não adianta, não, não, não adianta Então me desculpa, Melen, mas eu domino essas bandas duvidou Dentro do chapéu tenho ritmo, com essa matama é algo íntimo Sou dos cavaleiros do sétimo, vivendo num mundo hipotético Dentro do chapéu tenho ritmo, com essa matama é algo íntimo Tudo que eu visto é legítimo, é como viver no marítimo Viso esses seres imundos, humanos fajutos Eles só fazem merda querendo acabar com tudo Por isso que eu surto, nem mais um minuto Vão cair meteores e o som deles vão ser Bum, 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 Dooby-dooby-dooby-dooby-dooby